Oi gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um tempero 100% natural que você poderá usar em muitas receitas e ainda vai economizar muito tempo na cozinha. Começamos? Coloca no liquidificador ou processador, duas cebolas cortadas em pedaços grandes, uma xícara de azeite, você também pode usar óleo de girassol, milho, qualquer um, mas eu recomendo azeite para que o tempero fique nota 10. Todos os dentes de uma cabeça de alho, um bom maço de salsinha, eu estou colocando umas 120 gramas aproximadamente e bate por 8 minutos aproximadamente até incorporar e obter uma mistura bem concentrada e homogênea, bem do jeito que você vê agora. Transfere a mistura para frascos de vidro preferivelmente e esterilizados, eu recomendo que antes de tampar você coloque plástico filme, isso vai evitar que o forte cheiro do tempero fique pela geladeira toda. Guarda na geladeira e vai usando aos poucos porque é muito concentrado em receitas de arroz, carne, frango, peixe e outras preparações. Assim você não precisará ficar descascando e cortando alho e cebola toda vez que vai cozinhar. E se você gostou dessa receita, deixa-me um like, se inscreve, ativa a campainha de notificações e compartilha com seus amigos e familiares. Te espero num novo vídeo. Tchau!